o salve salve tropinha sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos parque games estamos dando isso a mais uma live de volta ao sonhos of the forest se Deus quiser vamos estar coladinhos aqui de segunda a sexta das 12 às 13 10 minutinhos de atraso mas a gente vai compensar esses 10 minutinhos e sábados das sábado vai ser das 14 às 16 vamos estar ao vivo aqui colocando vídeos e durante a semana vamos estar estimando você nada aqui para colocar na panela tem coisinha aqui pra gente tem sopada aqui pra nós quem quiser um pouquinho é só falar um pouquinho de sopada estamos juntos nós temos também nossas redes sociais na descrição e abaixo aí nossas redes sociais que a senhora está nos acompanhando nós estimamos em todas elas não tem horas que a gente não está ao vivo aqui nós estamos em outras redes sociais que a senhora está nos acompanhando aí na descrição e abaixo vamos embora tropa que acompanhou ontem acompanhou ontem vou ter que comer mais aqui está me alimentando aqui é água ou tem alguma coisa aqui dentro cara isso aqui que eu achei isso aqui que eu achei bem sem noção cara caracas na mão água quente na mão tropa aí aí pegou pesado em tropa a gente está tendo um mau trabalho isso vai dar um mau trabalho é isso daqui ó vai isso aqui vai ser umas quatro lives vizinhas até chegar aqui em cima eu quero fazer a ponte a escada subida ali eu poderia atropelar a rodear por aqui eu poderia rodear por ali mas eu quero essa essa escada que a gente vai estar fazendo aí e quando ela chegar aqui em cima a gente vai traçar aqui toda a nossa base eu vou deixar de salvar a mulher que pegou desprevenida foi baby vou falar nós e que os bichos aí te caraca eu fui tentar salvar a mulher se ela fosse morrer morria que eu fui tentar salvar ela e abriu foi a panela e deixa eu tirar essa panela aqui e vou aproveitar ele aqui vai virar o rádio cadê o outro a caiu ali na água e ver se consigo pegar ele aqui e segue peraí vem a sacana cuidado é cuidar com fogo fogo sai do fogo menina coisa linda em tropinha mexe com ela aí apesar que pegaram desprevenido uma pistola e uma 12 na mão papai tem que fazer o resto dos meus sets aqui pra deixa eu ver se está faltando aqui o que está faltando uma fita só acho que dá pra fazer pelo menos mais um aqui ó aqui beli eu vou ali na frente já coletar fitas que eu acho que tem fita meu deus não sei se tem fita como é que está na situação aqui vou tá abrindo um mercadinho aqui tropinha depois aí se vocês quiserem fazer compra é só procurar de ovo e ó sempre que meu mouse tá tá aqui ó dessas latinhas aqui se precisar a gente pega mais esse daqui tem espaço aqui e já já vou ali buscar toda vez que a gente reloga a gente consegue coletar então a gente consegue coletar então troca vai dar trabalho até chegar aqui em cima mas a minha programação primeiramente aqui a base olha lá essa escada vai vir até aqui quando ela chegar aqui em cima a gente vai começar a puxar base aqui nessa parte toda a primeira jogatina nossa aqui a gente começou a escada chegou até aqui em cima depois a gente fez a base em cima e eu não consegui fazer a costura cara então não ficou legal então hoje aí a gente agora a gente vai ver se a gente daqui de baixo vai até o final lá em cima e quando chegar lá em cima a gente começa a nossa base já puxando aí um conteúdo só acho que é 6 aqui até isso aqui foi o que eu deixei em pé ali derrubar uma árvore não derruba muita árvore não tropa que os bichos eles roubam hein madeira se deixar aqui os bichos eles vão roubando aí as toras hein então vamos lá como vai ser nosso processo aqui ó cara ficou muito legal tropa que vai ser aqui só que antes sobrou um é o r aqui pego esse daqui tropa pra mim é um joguinho de estilo de construção bem diferenciado cara bem da hora hein de onde foi que eu derrubei aqueles ali os bichinhos cara se buscar ele a gente derruba as toras eles vão lá e rouba agora não sei como é que é o que é que eles fazem com essa história que sair sai levando esses troço em cadê eu vou colocar logo aqui vou colocar essa resistência aqui logo beleza de segunda a sexta tropa vai ser o foco nosso vai ser a construção da base e sábados e domingos aí com nós e presente a gente vai estar fazendo explorações em aqui e aqui mais um eu e nós a gente zeramos só que o jogo teve uma mega atualização e nessa atualização aí removeu as coisas que a gente já havíamos pegado e adicionou bastante coisa diferente então a gente resolveu começar de novo do zero e eu não queria eu sinceramente eu queria ver se eu continuava com outro save que a gente tava acho que 115 dias já só que vou tirando árvore por árvore a gente não se perde né os que caem na água depois eu vou lá pegar deixa eu pegar logo aquele lado da água e eu fiquei muito retrucando aquele retrucando querendo continuar no meu outro save porque a base já tava pronta e tava uma mega base velho vamos começar aqui de novo aqui eu acho que é uma ideia muito bacana pra esse lugar aqui tropa eu vou tentar deixar o joguinho aí de segunda a sexta uma horinha a gente construindo e sábados explorações só que eu também daqui a pouco eu vou atrás de 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 mantimentos não posso deixar também sem sem pegar os mantimentos não ó tropa aqui agora e pronto beleza aqui ficou tranquilo iiu valeu e a nossa segurança fica ali tropa deixei a 12 depois vou lá pegar a 12 pra mim também ela tá com a 12 a pistola depois botar outra arma melhor com ela e quando for lá pega a 12 padeira a lá vai 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 cair cai O que eu gostei aqui Que depois das atualizações Ficou um jeito de construção Bem diferenciado Assim ficou um pouco mais de dificuldade Que eu não lembro 100% como é que a gente fazia A construção Então a gente está pegando a base novamente Na verdade Tem que fazer isso aqui Vai colocar isso aqui E aí Pensou que dá para mexer aqui Acho que quem está quieto Falei para nós Descolar um dinheirinho Para pagar a cirurgia para ela Tirar essa Esse braço Apesar que o braço pelo menos está de boa Agora a perna não Tirar a perna Três pernas Eu achei que ela ficou desnecessária Agora a mão valia a pena A mão deixa quieta Ela pega uma doze em uma Está na outra Ó Agora a perninha extra ali Que quebrou ela Tirando a perninha extra aí Ó a mãozinha lá atrás Mexe pai Ela gostou da piada lá Está vendo? A gente vai fazer a cirurgia Pode ficar tranquila Ela sorriu Ela gostou da ideia Vocês viram? E ela é um grudizinho Um troco Para trás aí Vai para um lado Ela Ela vem né Quer ter certeza que eu estou bem Cara Fazer a segurança Aqui é o C Agora eu estou vendo Que eu vou ter um pouco de trabalho É para fazer a escada A escada eu acho que vou trazer ela para cá Aí aqui Deixa eu ver se é isso mesmo produção É isso mesmo E aí Aqui Aí eu vou ter que fazer uma escada aqui Troca Ela vai fazer o giro aqui de novo Entendeu? Até chegar lá em cima Eu vou comer um chocolate aqui Porque Eu acho que eu virei a noite Aí só para dar uma segurada E até anoitecer de novo Acho que eu Deixei ele logado E a noite passou Vou pegar essas últimas árvores aqui Ah tropinha Eu gosto muito de construir Não vou mentir para vocês É show de bola construir Olha ela tomando um banhozinho Olha isso cara Da hora em Aí vai vir para cá Não R E Isso E um ponto foi até bom A gente começar do zero de novo Porque a gente evita bugs É Então a gente começou realmente do zero Então a gente está tendo que fazer Conseguir tudo de novo Conforme teve a mega atualização Acho que é mais recomendável mesmo Né tropa Outra coisa que eu achei bacana É antes não Antes era tipo Quando a gente estava com duas toras na mão Quando a gente ia fazer aquela colocação ali É simplesmente Só ia uma por uma Agora não Se tiver duas toras Já bota as quatro logo Lá ele Lá nele MADEIRA MADEIRA Aaaaaah Quer dizer A escada não Aí Boa Pegar logo esses que estão na água Vamos lá. Esse dia até que a gente está tendo poucas visitas, tem ali na água, o certo é pegar logo os que estão na água, até que a gente está recebendo poucas visitas, tem uns curiosos a ver o que a gente está fazendo. Esse estilo de construção aqui ficou bem legal. Vamos lá. 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 Aí, tropa. Que da hora. Boa. Certinho, hein. É como eles não vieram me visitar, tropa. Vou visitar eles, hein. Vou ver se tem alguns recursos ali para a gente ali. Preciso achar fitas pra fazer Ah, botou a roupa num lugar desse, cara Vai tá com frescura, né, velho Vai tá com frescura Colocar a roupa num lugar desse Acho que foi oito, não, oito, zero Oito Cara, eu dou uma ponta pistola por causa desse silenciador Mas a bichinha É fraca demais, hein Tá com frescura Preciso de fita, fita, fita Cara, preciso de fita, troca Fita Fita Vai dormir, né Na vida real aqui, troca, já tava malocado em algum lugar, hein Pode ter certeza que na vida real aqui eu já tava malocado em algum lugar E bem escondido Tchau, tchau Ó, inimigos Tchau, tchau É só esse não, né, troca Vamos ver Vamos ver de novo Aí Era só um sacaninha só Tchau, tchau 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 O que eu estou pensando em fazer aqui Vou fazer um Depósito para a gente guardar Esses troços Cada prateleira dessa daqui A gente vai ver se coloca Um Um item Por exemplo esse daqui Bateria está com bastante Cada prateleira dessa Vamos adicionar Deixa eu pegar só um Pegar só um Pronto Bateria Aqui é a comidinha Vamos fazer sempre isso aí Primeiro foco que eu vou fazer quando a gente chegar cá em cima É construir um depósito Depois a gente faz a basezinha nossa Deixa eu comer isso aqui Alguém serve? Servido não? Ah já está cheio Já Espera aí Zero É vou tomar um refrigerante mesmo Para baixo Tomar um refrigerante mesmo aqui Pronto Está resolvido Vamos lá Vamos continuar logo a construção Logo Eu quero chegar aqui em cima o mais rápido possível Antes de finalizar Eu vou no restaurante ali na frente Sete Sete Madeira Sobra aqui Já vou deixar aqui em cima A gente podia conseguir pegar o... A máscara Eles vieram Retribuir a visita de ontem Está vendo ele que essa área aqui agora tem dono Eles vão ter que se mudar daqui Vão ter que ir para outro lugar Ah meu irmão Vocês já não viram isso Esse lugar agora é para propriedade particular do Spark Aqui Aqui Obrigado. Pego na água, além daqueles corpos ali. 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 se o piso ficar de um lado do outro eu não vou estar ligando para isso não e eu tô deixando colocar de ladinho e aí é tipo assim a verb Obrigado. Ó. Ó. Não deixa tá? Você quer construir assim de ladinho. Ah. Fica de ladinho mesmo. Peste. Vai. Poxa. Caramba. Ô. Vai vacileiro, vacilom. A gente tem que roubar mais umas árvores aqui. Vou derrubar essa daqui. Não adianta tentar derrubar muito. Acho que duas árvores aí tá bom já por vez. Até que não ficou feio ali. Não deu nem para reparar. Deu nem para reparar. Isso daqui tropa vai dar um mega trabalho. Mas se tudo sair como eu estou programando vai ficar muito topzera. Tudo sair como eu estou programando vai ficar topzera demais. Então, vamos lá. Eu acho que eu não vou poder colocar. Cara, vou ter que lembrar como foi que eu fiz essa subida aí tropa. Tem que me lembrar como é que eu fiz aquilo ali para não atrapalhar. Eu não posso colocar. Eu acho que vou ter que puxar mais uma puxada lá para o outro lado. Sinceramente, eu não lembro como foi que eu fiz aqui. Se eu botei outra para cá. Tô tentando me lembrar aqui tropa como foi hein. Espera aí. Vou tentar me lembrar como foi que eu fiz essa subida da outra vez. Ah, tropa. Espera aí, espera aí. É aqui. Na verdade ali não vai ser a escada não tropa. Na verdade aqui não vai ter nada. Eu lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei. Vou deixar isso aqui em cima. Vou precisar dele já já. Não. Lembrei, tropa. A escada fica aqui agora. É uma do lado e uma do outro. Lembrei. Lembrei. Lembrei como foi. Isso aqui vai dar um trabalhão, tropa. Acho que essa aqui da base vai ser a pior parte hein. Essa aqui da base, essa escada aqui vai ser a pior. ó. Vocês repararam que tinha troncos aqui em cima? Hehehehe. Os miseráveis levam a tropa. Os miseráveis levam a tropa. Eles começam a arrastar os troncos. Tinha mais troncos aqui em cima ó. Derrubei duas árvores. Aí tropa. Aqui vai vir a escada de novo. E... Aí a gente nem aqui... Nem aqui. Já diminui nosso trabalho hein. Vamos deixar ele aqui que... Deixar aqui. Beleza. Tem que tirar esse outro aqui também. Deixar só essas colunas aqui pra ter resistência. Mas que não nem a coluna aí... Ficaria ali também em cima hein. Pô ela gostou do laguzinho ali tropa. Agora ele deve tá boa. Tá bom. Ela encostou ali não saiu mais. Tchau. 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 aqui. e agora eu tenho que colocar aqui pensando que a brincadeira isso aqui é trabalho e aí e aí e aí A ideia está certa. Acho que eu peguei o passo já, o compasso. Para esse momento eu estou vendo som de helicóptero. A ideia está certa. Eu acho que amanhã a gente finaliza. Não. Olha só. Vou pegar essas aqui. E... Não. 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 faltar comida de jeito nenhum. Não. 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 Vamos lá. Tem algo para a gente aqui, tropa? Vamos lá. 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 E 30 às 22 horas. O arque asa. Fico por aqui. Forte abraço a todos. Fui. E até a próxima tropinha. Ui. Tchau. Tchau.